Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojasombrada.com.br, ok? Está valendo a assinatura para a caixa Natal Assombrado, caixa de dezembro. Se você assinar agora, você vai receber as caixas a partir da caixa de dezembro Natal Assombrado, essa daqui, tá? E também tem a opção da compra avulsa da caixa. Temos também a Black Friday, que vai até domingo, dia 28, então vai lá dar a fuçadinha, veja lá os produtos que estão com desconto. Inclusive, tem caixa assombrada do mês de novembro com o tema de ídolos muertos com desconto na Black Friday, ok? Algumas unidades apenas, beleza? Então, dado o recado, vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Ah, este daqui. Foi uma tentativa de possessão? Vamos ver. Olá Aninha e assombrados, venho trazer a vocês o meu relato e o coloco em forma de conto, com o objetivo de que seja o mais imersivo possível. Já aviso que é um tanto quanto extenso. Troquei todos os nomes, inclusive inventei até o nome da cidade para que possa ler à vontade, Aninha. Não precisa omitir nada, nem chamar ninguém de fulano, ok? Ok. Quando a pessoa avisa tudo isso para a gente antes, aí beleza. O duro é quando você não sabe, a pessoa fala, às vezes até trocou os nomes, mas não avisa. E aí você fala, e aí? E aí? Vai ou não vai? Bom, dito isso, peguem a pipoca e sentem que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Eram três amigos, Duda, Bruno e Lívia. Duda era uma garota muito talentosa. Então, lembrando que o que ela fez aqui é mais ou menos o que o fulanesto faz, tá? Ela pegou um relato, uma história real que aconteceu, e deu uma ajeitada e está contando em forma de conto. Mas isso é um relato, tá? Bom, Duda era uma garota muito talentosa. Tocava violão, bateria e sabia até um pouquinho de teclado. Além de cantar lindamente também. Ela sempre foi meio diferente das outras pessoas. Sensível para as artes, herdou o talento da irmã mais velha para desenho e pintura. Era uma ótima aluna e muito boa filha. Mas acima de tudo, Duda era uma católica fervorosa. Sendo a mais nova de cinco irmãos. Deixa eu só ver. Eu tenho medo da música estar muito alto. Acho que não, né? Acho que tá bom. Espero que o som esteja bom, pessoal. Já deixei o microfone bem próximo. Tá aqui numa... Eu não tenho mais o que fazer se o som estiver baixo, sabe? Tá no máximo aqui. Aqui ele também tá... O gain aqui também tá alto. Então, tô tentando falar bem próximo aqui, ó. Do microfone, tá? Então, vamos lá. Ah, continuando... Aqui. Sendo a mais nova de cinco irmãos, era muito cobrada por toda a família de que tivesse um comportamento exemplar. É, a mais nova. Mas geralmente a gente cobra o comportamento exemplar do mais velho. Mas, enfim. Sendo a mais nova de cinco irmãos, era muito cobrada por toda a família de que tivesse um comportamento exemplar. Porém escondida. Um seg... Porém... Ah, escondia. Desculpa. Porém escondia um segredo que a fazia sofrer demais e se punir muito por isso. Duda era lésbica. Ela sabia que sua família não aceitaria. E por isso, mesmo já tendo 19 anos, nunca havia namorado ninguém, seja homem ou mulher. Ela devotava sua vida aos estudos e aos trabalhos voluntários na igreja. Estudava muito a Bíblia. Ela era catequista de primeira eucaristia, crisma e coordenadora de um grupo de jovens com mais de 60 integrantes. Ela tinha uma facilidade tremenda para emocionar e engajar crianças e jovens aos trabalhos na igreja. E todos eles a amavam. Diferente dos adultos que preferiam falar dela pelas costas. Ai, adultos. Pois desconfiavam de sua homoafetividade, considerando que a menina, apesar de ter um caráter ilibado, não era lá muito feminina. Duda aceitava todas as injúrias caladas, pois, além de estar acostumada a sofrer bullying, achava que merecia tudo aquilo como punição devido sua orientação sexual. Bruno era um rapaz comum, de 15 anos de idade, desde muito jovem, atuava na igreja. Era, e ainda é, um apaixonado pelo serviço ao reino de Deus, como ele costumava dizer. Era inteligente, educado e muito gentil. Lívia era uma garota bonita e inteligente. Também criada em uma família católica, sentia prazer em atuar de vez em quando nas ações da igreja. Estava no auge dos seus 15 anos. Inclusive, havia acabado de ter uma festa de debutante com toda a pompa a que tinha direito. Como já devem ter imaginado, os três amigos se conheceram na igreja, quando Duda foi convidada a fazer parte de um ministério de música jovem. Esse ministério iniciou-se com 15 jovens, sendo que somente Duda sabia tocar os instrumentos ali. Aos poucos, os jovens foram desanimando e saindo do grupo e ficaram apenas o trio inseparável ali. Duda ensinou Bruno a tocar violão e pra Lívia, ela mostrou as notas de teclado que conhecia. E a cidade era uma onda católica carismática que marcaria uma geração naquela pequena cidade de Padre Amâncio, no interior de Minas Gerais. Tudo fictício, inclusive a cidade, ok? Os três amigos eram criativos e não tinham medo de inovar. Mudavam ritmos de antigos hinos católicos, deixando-os mais animados, usando melodias de músicas pop da época, usando melodias de músicas pop da época, traziam músicas evangélicas sensíveis para mexer com a emoção da Assembleia ali em momentos de adoração ao Santíssimo, aos Santíssimos. Chegaram até mesmo a compor suas próprias músicas e logo começaram a ser convidados a tocar em grandes eventos católicos da cidade e de toda a região. É claro que com tudo isso, as más línguas aumentaram o falatório sobre o podre. Sobre o podre. Ô meu Deus, tá difícil hoje. Ela tá escrevendo certinho, tá? Eu é que tô lendo errado. As más línguas aumentaram o falatório sobre a pobre Duda, o que só fazia piorar a depressão da pobre moça, que em momentos solitários, em seu quarto, planejava acabar com tudo, por não aguentar mais tanto sofrimento. Mas sempre que estava pronta a acabar com tudo, algo a impedia. Duda somente era feliz quando estava com seu violão, ou com a bateria, ou cantando louvores na igreja, e nesses momentos ela sentia todo o amor do ser maior. Em uma tarde, Lívia e seus amigos estavam reunidos em frente à sua casa, conversando animadamente com sua mãe e uma vizinha. Todos falavam felizes sobre a encenação via cruzes da Semana Santa, a qual havia sido um sucesso. Relembravam o papel de Bruno como Cristo, e o menino relatava o receio que teve de ser derrubado quando levantaram a cruz, em que estava sendo crucificado, entre aspas. Nesse momento, Lívia se levanta dizendo que ia beber água. Sente-se um pouco tonta e tenta sentar novamente na calçada. Porém perde o equilíbrio e cai em cima da mão direita, torcendo seu polegar em um ângulo indevido. Começaram a rir dela, mas seu grito de dor calou a todos no mesmo momento. Seu pai foi chamado e ela foi levada ao hospital precisando ser medicada e ter a mão enfaixada com o polegar imobilizado. O mais estranho é que a altura de sua queda não era suficiente para tamanho estrago em sua mão, que estava inchada e roxa. Lívia mal conseguia mexer o braço de tanta dor que sentia e precisava ficar o tempo todo tomando remédios para reduzir o incômodo. Ela dizia que a mão estava tão dolorida e até o vento que batia a incomodava. No dia seguinte, os três amigos resolveram que iriam ensaiar para a missa do domingo, porque agora que Lívia estava com a mão machucada, precisavam trocar algumas músicas para não exigir muito dela que tocaria apenas com a mão esquerda. Na hora marcada, Bruno e Duda chegaram na casa de Lívia para ajudá-la a transportar o seu teclado até a igreja. Como moravam perto, iriam a pé mesmo. Porém, a pele cor de jambo de Lívia que tanto destacava a beleza da moça, hoje parecia pálida. E lhe dava um ar aduentado. Está tudo bem com você, amiga? Está com cara de zumbi? Brincou Duda com a amiga. Eita, não vem querer comer meu cérebro, não, falou Bruno, entrando na brincadeira. Vão tirar sarro com a cara do outro, que hoje eu não estou com paciência para brincadeirinha, não, esbravejou a Lívia com cara de poucos amigos. Bom, os dois se entreolharam e Bruno deu de ombros enquanto se dirigia ao quarto de Lívia para buscar o teclado. Sozinha, com a amiga esperando na cozinha, Duda perguntou, Lí, você está em condições de ensaiar hoje? Olha, se quiser ficar em casa, tudo bem. A gente... E aí, ela foi interrompida. Ah, Eduarda, pelo amor de Deus! Vê se me erra! Que saco! Vamos logo para essa porcaria de ensaio! Duda regalou os olhos e acompanhou a amiga até a varanda. Bruno chegou atrás das meninas e todos começaram o caminho para a igreja. O percurso durou apenas uns sete minutos e Bruno ia todo animado, dizendo a Duda quais as suas sugestões de músicas para aquela celebração. Duda, porém, somente conseguia olhar para Lívia com um ar preocupado. Sua amiga, sempre tão doce, tão gentil, hoje tinha um ar pesado, carrancudo. Caminhava de cabeça baixa, olhando para os pés, segurando a mão machucada próximo ao peito e de vez em quando exprimia uma careta de dor e se mantinha calada. Ao chegarem à escadaria da igreja, Bruno subiu com o teclado na mão, pulando de dois em dois degraus. Duda subiu a escada sorrindo, vendo a animação do amigo e quando chegou até a porta, olhou para trás e se deparou com Lívia sentada no meio da igreja, de costas para a igreja. Ela estava debruçada sobre o braço e balançava o corpo para frente e para trás. E a Duda chamou. — Li! — Li, vem! Vamos entrar! — Li, anda logo! — Eu não vou entrar aí, disse Lívia tão baixo que pareceu que falava para si mesma. — O quê? Eu não te ouvi! — Eu não vou entrar aí. Falou agora mais alto e entrou irritado. Depois, parecendo perceber que foi grosseira, disse mais levemente. — Pode ir entrando e preparando tudo que eu já vou. — Que saco! disse Duda para si mesma, já perdendo a paciência com a amiga. Bom, Duda entrou na igreja e ajudou Bruna a conectar os instrumentos e realizar os testes necessários e então se deu conta que Lívia ainda não havia entrado na igreja. Voltou até a porta e viu que a amiga continuava da mesma forma que ela havia deixado. — Lívia, pelo amor de Deus, entra logo! Quanto mais demorarmos para começar, mais vai demorar para acabar. — Eu não vou entrar aí, disse Lívia. — Por que não? Perguntou Duda. — Porque eu não quero e ninguém vai me obrigar. Me deixa em paz, gritou Lívia a plenos pulmões. — Me deixa em paz! Nesse momento, o corpo de Duda se arrepiou inteiro e ela sentiu um pavor imenso. Ela nunca havia visto a amiga daquele jeito. As duas eram como irmãs, jamais Lívia a trataria daquela forma. — Duda sentia em todas as células do seu corpo que tinha algo muito errado e que não era nada físico. — Ah, ninguém vai te obrigar, não? Veremos! — Disse Duda para a amiga. E para si mesma, ela orou baixinho. — Que o sangue de Jesus me proteja. Duda desceu as escadas, agarrou Lívia por trás, enfiando seus braços por baixo dos braços da amiga e cruzando as mãos. — Opa, perdão. — Depois, com muita dificuldade, começou a puxar a garota escadaria acima. Enquanto isso, Lívia se debatia e gritava, dizendo que não queria entrar ali. Quando as meninas atravessaram a porta da igreja, Bruno olhou assustado para aquela cena e perguntou, — Credo, gente, o que está acontecendo? — Bruno, pega a Bíblia. — Abra no Salmo 91 e vem comigo para o Sacrário. Ordenou Duda enquanto arrastava Lívia pelo corredor central da igreja rumo ao altar. O Sacrário é considerado pelos católicos o lugar mais santo da igreja. É lá que ficam guardadas as hóstias consagradas pelo padre, ou seja, o corpo de Cristo. É um local de paz e oração. Ao arrastar Lívia lá para dentro, Duda tinha a esperança de que o que tivesse incomodando a amiga iria embora por não suportar o poder do lugar. Ledo engano. Uma vez dentro do Sacrário, a garota gritava a plenos pulmões, se debatia ainda mais forte e ordenava que a soltassem e que a deixasse sair dali. Duda pediu a Bruno que começasse a ler o Salmo 91 e ia acompanhando o amigo, pois o sabia quase de cor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Oravam ali os dois com todo o fervor, enquanto Duda se esforçava para segurar a amiga, impedindo-a de sair pela porta. Porque Tu, ó Senhoras, o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Continuavam a oração, tentando sobrepor os gritos de Lívia. De repente, Lívia pareceu desmaiar. Seu corpo ficou pesado, quase levando Duda ao chão. Bruno perguntou, Acabou? Mas não havia acabado. Lívia acorda e retorna seus gritos. E retoma os seus gritos. Por um instante, quase consegue se soltar de Duda, que a puxa pela parte de trás da blusa, fazendo a moça se virar de frente. Agora Duda está de frente pra Lívia e por um instante, pensa ter visto a amiga sorrir de forma macabra. Duda, eu tô com medo, cara. Que que é isso, cara? Disse o Bruno apavorado. Então sai daqui de dentro. Eu não quero ter que me preocupar com você também. Pega a Bíblia, vai pra porta da igreja e continua orando o Salmo 91 de lá. Mas e vocês? Não é melhor chamar a dona Lourdes? Que era a mãe da Lívia. Bruno, para de papo e faz o que eu te mandei. Sai logo daqui e vai fazer o que eu mandei. Disse a Duda, sem paciência nenhuma, com a covardia do amigo. Era Lívia quem estava ali, precisava de ajuda e ela não ia abandonar a amiga. Com a saída de Bruno, tudo pareceu piorar. Duda estava se sentindo cansada de segurar a amiga já. Ela precisava fazer um esforço descomunal pra sustentar a amiga dentro da sacristia. Foi então que nesse momento, ela começou a chorar e disse baixinho, Sozinha eu não posso, eu não consigo. Meus pecados não me deixam ser digna. Disse se sentindo culpada por ser gay. E continuou orando baixinho. Mas se posso pedir algo? Ajuda a minha amiga? Alguém ajuda. Alguém ajuda a minha amiga, por favor. E então veio à mente de Duda uma passagem bíblica que ela lia todos os dias antes de se deitar. Ela começou a recitar a passagem com toda a fé. O mais incrível é que as palavras vinham à sua mente como se elas houvessem decorado. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Me solta! Me ajuda! Ele está atrás de mim! Ele diz que eu vou queimar! Me tira daqui, senão ele vai me queimar! Gritava Lívia, presa aos braços de Duda. Nesse momento, Lívia começou a socar Duda com toda a força, porém ela usava a mão direita, a mão que estava machucada e imobilizada. A mão que estava inchada e que até uma brisa fazia doer quando a tocava. Era com essa mão que Lívia deferia socos poderosíssimos nas costas de Duda, que mesmo sem fôlego continuava orando. Não satisfeita, Lívia começou a arranhar o rosto e o pescoço de Duda. As unhas enormes da amiga arranhavam a pele que ardia como fogo. Nesse momento, Duda, quase sem fôlego, ora. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E, quando dizia essas palavras, tudo se tornava silêncio. E, enquanto dizia, tudo se tornou silêncio. Apesar de ver a boca de Lívia se mexer, Duda não escutava mais os gritos da amiga. Apesar de sentir que os socos e os arranhões continuavam, Duda não sentia mais as pancadas, nem a dor, nem a queimação. Um novo fôlego tomou-se os pulmões e ela escutou sua própria voz, agora calma e gentil continuar a oração. Lágrimas escorreram em seu rosto quando ela escuta barulho de unhas em metal e se dá conta que esse barulho vinha das unhas de Lívia. Quando a amiga arranhava o rosto e o pescoço de Duda, era como se passasse suas unhas em um metal. Duda soube nesse instante que estava revestida pela armadura do Senhor. Continuou a orar com um sorriso nos olhos e, antes que terminasse a oração, sentiu a amiga lhe abraçando calmamente e tudo estava acabado. Quando acabou de orar, Lívia olhou para ela e perguntou com voz rouca e cansada, O que aconteceu? Lí, ora comigo, Pai Nosso, disse a Duda e as meninas oraram. Lívia, com a voz fraca, orava-se segurando a Duda, pois estava sem forças para se manter em pé. Depois da oração, elas se encaminharam para fora do sacrário e se sentaram num banco da igreja. Duda pôde ver Bruno vir correndo do lado de fora da igreja sem a Bíblia nas mãos. Ela olhou para o altar e viu que estava ali. Percebeu que o medo do amigo fora tão grande que ele a abandonou por completo, mas ela não podia culpá-lo. Bruno era apenas um garoto de 15 anos. Era a pedir demais, tamanha fé, não é mesmo? A própria Duda sentira muito medo no início, mas a amizade falou mais alto. Lí, como se sente? Questionou Duda. Me sinto estranha. Eu desmaiei? Eu estou com febre? Você não se lembra de nada? Perguntou Bruno, entregando um copo com água para a amiga que tomou em pequenos goles, demonstrando dificuldade até para engolir. Vamos para casa. Melhor você se deitar e eu preciso conversar com a sua mãe, disse Duda. Bruno, você guarda os equipamentos e traz o teclado? Ah, eu não vou ficar sozinha aqui não. Pode cuidar de me esperar que eu vou com vocês, disse Bruno, olhando para os lados com os olhos arregalados. Duda suspirou, revirou os olhos e continuou a ajudar Lívia a terminar aquele copo d'água. Depois de tudo guardado, os três amigos foram para casa. Duda relatou o acontecido para a mãe de Lívia e elas ainda oraram um rosário enquanto a garota dormia em sua cama para tentar garantir que aquilo não voltaria. Fim. Ana, eu sei que o relato ficou enorme e que parece o roteiro de filme de terror, mas isso aconteceu comigo. Eu sou uma das pessoas do relato e até hoje, quando lembro, me apavoro. O que será que estava perturbando a Lívia e por quê? Como ela conseguia bater com a mão machucada? E o barulho de unha no metal? Já vivenciei vários fatos sobrenaturais, mas esse foi bem impactante. Bom, espero que tenham gostado do relato, desculpe o tamanho dele. Assombrados, não se esqueçam do like, dá uma olhadinha na loja assombrada, compartilhem os vídeos desse canal maravilhoso. Um beijo a todos e fui! Um beijo pra você, muito obrigada. Mas eu fiquei curiosa em saber por que aquilo, do nada, depois que ela ficou zonza ali na calçada, ela, tipo, meio que foi abalada por isso, possuída por isso. O que aconteceu? Depois ficou tudo bem, ninguém foi atrás de respostas, isso nunca mais aconteceu, mas por que que isso aconteceu? O que que era? Né? Fiquei curiosa! Bom, que bom que ficou tudo bem, parabéns aí pra Duda pela força na batalha espiritual aí, sendo tão nova, né? E... e é isso aí, muito bom. Pessoal, esse foi o relato de hoje, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Fui!